Olha a caneta brisando! Opa! 21º episódio de Do Lixo ao Luxo, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo! E pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, como é que funciona exatamente desse jeito? Toca aqui, tocou? Então vem comigo, rapaziada! Bom, vocês viram que no último vídeo a gente tirou aqui o Pogbon, né, cara? Se você não viu, clica nesse cardzinho que está passando aqui em cima, Exatamente aqui em cima, ó, e vai direto pro vídeo lá, que foi muito top! Foi um bugzinho que a gente fez, e agora, rapaziada, eu vou tentar fazer mais um bug aqui Pra ver se a gente consegue tirar mais dois jogadores bons aqui, tá? Vou dar dois giros na box, e tomara que a gente consiga! Primeiro vou tirar o Vard daqui, porque eu quero um atacante, tá ligado, galera? Então vou tentar, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos fazer esse bugzinho pra ver se vai dar certo, vamos lá! Então beleza, rapaziada, coloquei esse rapazinho aqui como atacante, ó, E vou dispensar ele, tá? Vou dispensar ele, e vamos voltar lá no nosso time pra vocês terem uma ideia de como é que ficou! Então o nosso time aqui, rapaziada, acabou ficando sem atacante, tá? Como a gente não tem muitas MyClub, a gente vai na GP mesmo, tá? A gente vai na box normal! Então vamos lá, tomara que a gente consiga aí tirar algum jogador bom! Então a gente tá aqui nessa box normal, espero que a gente tire aqui algum jogador bom, A gente tirou o Pogibon, pô, seria legal se tivesse aqui o Abameyang ou o Messi, né, cara? Vai que a gente tem uma sorte de tirar o Messi, né? Então vamos lá! Ontem funcionou, tomara que dessa vez também funcione! Então vamos lá, rapaziada! Espero que dessa vez a gente dê boa, hein? Vamos lá, vem que vem um Bola Preta! Será da Argentina? Hum... Ah, Bola Ouro! Tá bom, do Racing, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Pelo menos é um Bola Ouro, cara, que minha farm é bonita, hein, mano? Rapaz do céu, quem que é esse cara aí, velho? É, veio um atacante, mas... Não era esse que a gente queria, né? Mas tá bom, ótimo! Veio um goleiro também e veio um meia de ligação, beleza, rapaziada? Então no final do vídeo a gente vai voltar a fazer isso, esse bug. Cara, por enquanto esse bug tá dando certo, a gente não conseguiu tirar nenhum Bola Prata ainda, nenhum Bola Branca, nem sei se tem Bola Branca aqui, acho que não, mas nesse bugzinho pelo menos um Bola Ouro tá vindo, cara. Tô gostando do bug, então vamos lá, vamos enfrentar nosso primeiro adversário, lembrando que agora a gente tem que fazer 5 gols, hein, rapaziada? Atualizando dados, caramba, galera, tô mais de meia hora aqui tentando conectar, mano. Mais um Vascaína aí. Ah, mano, ontem a gente pegou um Vascaína também pra jogar. Pugba tá ruim, Mbappé tá ruim, Coutinho tá mais ou menos. Rapaz do céu, vai ter que ser assim mesmo. Vamos ver o nosso adversário. Caraca, time massa. Mas dá pra gente jogar pelas pontas, né, porque essa formação aí é propícia pra gente, hein. Vamos lá, então, rapaziada, vamos finalizar já logo esse negócio, que eu já tô puto já com esse negócio. Uma hora pra conectar, uma partida. Então bora lá, rapaziada, vamos dar início aqui, pra que a gente consiga ganhar essa bagaça. Vamos lá, rapaziada. Ai, já era. Tira. Boa, Manoel Noi, excelente. Olha que essa lá correu. Correu, correu, correu. Botou na frente. Vindo a bola. Vamos, vamos, vai. Vamos, vai. Vamos, vai. Oh, jogo, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, cara, que jogo escroto do caramba, velho. Caramba, cara. Olha que jogo besta, mano. Olha que jogo besta. Ó. O cara tá parando na frente, é só pegar a bola, mano. Caramba, velho. Vai. Passou. Hum, toquei muito, muito forte. Boa. Boa, Neymar. Ah, se der certo, se passa, você é bom, hein, mano. Passa lá. Quase, quase, quase. Boa. Vai. Vai, Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Boa. 1x0. Excelente, mano. Até que fique... Até que fique conseguindo dar um chutão nesse jogo, velho. Que beleza. Ó, ó, ó. Passou. Tá lá. Olha o lance. É boa. Vai de monstro. Vai de monstro. Vamos lá. Bom, final do primeiro tempo. 1x0. O cara joga bem. O cara joga bem. Vamos para o segundo tempo. Se a gente conseguir fazer mais uns dois gols, fica mais fácil para o próximo jogo. Vamos que vamos. Bora para cima dele. Boa. Boa. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Corre. Ó, Juiz. Tem falta não, filha da mãe? Caramba. Vai, sei lá. Passou. Boa, garoto. Vamos, vamos. Aqui embaixo. Tocou aqui para o Vard. Monstro. Golaço. Boa, rapaziada. Vard, que golaço, velho. Boa. Cara, esse jogo aqui deixa a gente ter que ter um ataque cardíaco para você ter que fazer um teste, senão você morre antes do jogo, velho. Você é louco. Pô, que bom. Tira. Olha o Gnabry. Boa, Romaioli. Excelente. Difícil, 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 galera. Difícil os caras acertar um passo. Esse jogo aqui, velho. Você é louco, velho. Vai, vai. Boa. Vamos tentar fazer mais um aqui, rapaziada. Para a gente já ficar tranquilo. Hum, se passa, mano. Boa. Tocca e passa. Tocca e passa. Tocca e passa. Tocca e passa. Linda bola. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Ah. Caramba. Beleza. Doi a zero. Eu fico. Fico doido com esse espaço, galera. Fico doido. Mas bora lá para o segundo aniversário. Qualizando dados. Vamos aqui ver o meu neném. Vamos pegar outro Vasco. Caramba, tá cheio de Vasco caindo, hein, hoje, hein. Que isso, rapaz. Vamos ver o nosso time. Boa, boa, boa. Todo mundo verdinho. Aí eu gosto, hein. Aí eu gosto. Vamos ver o nosso aniversário. Provavelmente deve estar com o timão, né, cara? Olha aí, ó. Ó, outro time para a gente jogar nas pontas, hein. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar chutão no jogo. Vamos dar chutão pelas pontas. Vamos que vamos, neném. Então bora, rapaziada. Mais um joguinho. Esse é o terceiro, na verdade, né. Porque eu joguei um antes. Bora, rapaz. Bora. Isso. Vamos que vamos, neném. Boa. Tocou lá em cima. Tocou lá em cima, vai. Vai, passa essa lá. Passa, 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 passa. Boa, 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 garoto. Toca aqui embaixo. Tocou. Boa, vale. Vamos, neném. Hum, quase que deu certo, hein. Nossa, mano. Você é louco. Meu Deus. Me ensina a dar esse passe. Me ensina. Que eu quero aprender. Me ensina. Eu não quero aprender a dar esse passe. Jogo Filha da Mãe. Não, olha o passe. 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 Você é louco. O cara é um gênio. Boa, 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 boa. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, 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 vai. Meu Deus. Vai, toca aqui. Teveu também. É uma P. Chuta. Eu tô de longe. Eu tô de longe. Caramba, quanto mais a gente tenta fazer gol, mais nervoso a gente fica. É verdade. Tira. Boa. Boa, boa, boa. Vai, toca de novo. Ah, Vardy, pelo amor de Deus, Filha da Mãe. Vai. 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 Ô, Vardy, era você ter corrido, mano. Por que você não correu? Caramba, velho. Vai. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Vai, Vardy. Boa, Vardy. Não vou te criticar mais, rapaz. Meu lindo, gostoso. Boa. Tá lá. Excelente. Volta, volta essa bola. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai. Boa, Manoel. Você é louco? Não dá susto no coração, não, rapaz. Vai, vai, vai. Boa. Vai. Meu Deus. Vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Tinar o primeiro tempo. Vou tirar o Salah, mano. Tá muito ruim, mano. Vamos lá, vamos lá. Tá pro segundo tempo. Vamos aqui, vamos, Neném. Mais um golzinho. A gente já finaliza essa bagafa. Não é que eu tenho que dar chutão agora. Ó. 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 Ih, ih, ih. Ah, eu sabia que ia dar certo. Vai. Bora. Guinabrão. Guinabrão. Que burro. Dá zero pra ele. O cara chuta com a perna e esquerda e dá um chute ridículo desse. Meu Deus. Ó, Neném. Toca lá. Linha da bola. Toca no Guinabre. Guinabre já passou. Tocou. Linha da bola. Linha da bola. Linha da bola. Linha da bola. Passa, passa, passa. Passa alguém. Passa alguém. Passa alguém. Passa alguém. Segura. Segura esse Mbappé aí. Ô, garoto. Meu Deus. Calma, Negrete. Calma. Você tá muito nervoso. Boa. Boa, garoto. Aí eu gosto. Desse jeito mesmo. Tu tá passando desse jeito, tá ótimo. Chutão que eu tô vendo que os caras tão passando lá em cima sozinho, mano. Ô, louco, velho. Chutão. Mano, os caras tão passando livre na ponta, mano. Vou dar o chutão. Quero que você foda. Vai. Passou. Linda bola. Linda, linda, linda. Toca lá em cima. Lá no Vag. 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 Boa, Vag. Eu nunca te critiquei, moleque. Aquele abraço. Boa, garoto. Boa. Você é um bobão. Meu Deus. Meu Deus. Ferrou. Não, não. É boa, garoto. Ó, que passão. Vai, filhão. Boa, Oliver Kahn. E o Oliver Kahn, cara, toda hora tá confundindo, cara. É só porque é alemão com alemão? Boa. Ó, acho que... Ó, ó, ó. Ó. Passa, passa, passa. Ô, louco, Gil. Os capitão quebrando, hein, mano. Aê, garoto. Falta, falta, falta. Aê, garoto. Falta lá na área, hein. Vai. Arnold cruzou. Uh, garoto. Passou perto, hein. Esse canteio, será? Vai. Eu tenho que fazer mais um ainda, vai. 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 Passou. Lindo. Passe, neném. Tocando o Vag. Tocando o Vag. Tocando o Vag. Tocando o Vag. Não abre. É rede. Ó, 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 ó. Ah, eu gostei, Lele. 4x1, que beleza. Ó, terminou o jogo. Final de jogo. Que jogadaça essa, hein, rapaziada. Que esse jogo foi... Mereceu o teu like, hein, mano. Muito bom. Demos oito chutes. Caramba, o cara deu sete. Jogaço. Então, o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai pra boxe agora. Vamos tentar tirar mais um jogador bom, beleza? Então, bora lá. Então, é isso aí, rapaziada. Desafio número 3 finalizado. Completo. Show demais. Bora pra boxe. Mas antes, vamos pegar nossas recompensas, né, mano? Tá aqui, ó. Deu quantas? 75 mil GP, né? 10 My Club. Ótimo. Excelente. Então, bora lá, rapaziada. Rapaziada, olha só o que eu fiz. Vou tentar fazer... Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu vou dar dois giros na boxe. Olha o que eu fiz. Montei todo o meu time de bola branca. Eu vou mandar todo mundo embora. E vamos ver se vai dar certo, hein? Então, beleza, rapaziada. Já coloquei todos aqui. Ação. Dispensar. Aí, ó. Deu 2 mil e pouca GP. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada. Vamos ver como é que ficou o nosso time? Nosso time ficou zerado, rapaziada. Então, bora lá pra boxe. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Vamos lá, rapaziada. Vamos dar dois giros aqui na boxe. Vamos gastar 50 mil GP agora. Espero que venha coisa boa. Vamos lá, vamos lá. Se viu bola preta, já tô contente, rapaziada. Olha lá, hein? Aí, de novo, mano. Você pode ser aquele mesmo jogador? Nossa, que bosta, velho. De novo da Argentina, mano? Que isso? Deu certo não, hein? Meu Deus. Que isso? Argentina, mano? Meu Deus. Vamos lá. Mais uma vez, rapaziada. 25 mil GP para essa porcaria aqui. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos, 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 que vem, neném. Um bola preta, eu fico feliz. Um bola preta, eu fico feliz, hein, rapaziada. Olha a da França. Eita, rapaz. Ai, é bola ouro. Caramba, mano. Vamos ver, vamos ver. Quem será esses morena aí? Ah. Meio bosta, né? Mas tá cheio de argentino no bagulho aqui, cara. Só tem argentino no bagulho. Bom, galera, a gente tem 27 mil GP. Vamos dar mais uma agaçadinha aqui. Mais um giro. Vamos lá para a gente finalizar esse vídeo. Olha lá. Vem da Espanha, vem da Espanha, vem da... Meu Deus. Que vem do bairro de Munique, né? Porque, olha só, que isso, mano. Bola ouro. Eita, mano. Que nem pernê é esse, mano? Que louco, mano. Bola ouro. Jogador livre, rapaziada. Tá bom. Atacante. Ponta direita. Dá para a gente montar o nosso time legal aqui, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Tá bom. Não vou reclamar não. Beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar a nossa trampa aqui no YouTube. E, mano, se você é novo aqui no nosso canal, aproveita se inscrever para você não perder mais nenhuma série do lixo ao luxo. Beleza? Amanhã tem atualização. Tomara que venha coisa boa aí, Kodami. Não vai desapontar nós. Mas é isso aí, rapaziada. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça do teu like. A gente vai ficando por aqui. Falou. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí